Ação! A vida no campo não é para meninos. Eu sou viva! Salve-se quem puder! É para pessoas de fibra. Aqui dentro. Não há espaço para tantos galos. Não, não. Quem será o primeiro a sair? Descubra Domingo com Teresa Guilherme. Numa gala cheia de surpresas. A Quinta Gala. Domingo à noite. Na TV. Macalhão é macalhão!